E aí pessoal, tudo bom? É Edu Pomber aqui no canal Tresus, hoje pra mais um vídeo. Galera, hoje é Regras do Van Gogh, jogo nacional lançado pela conclave do André Teruia Grande. André há vários jogos aí, tem outros jogos que eu tava ansioso dele pra chegar, inclusive esse aqui era um dos jogos que tá no meu vídeo de expectativas pra esse ano, que tu pode dar uma olhada aqui quais são os 5 jogos que eu tô na expectativa que sai esse ano. E agora eu vou falar das regras, já fiz review dele também, tu pode olhar, ah, não quer chegar no detalhe da regra, vai no outro vídeo, tu vai ter uma ideia de ler como é que funciona. Mas hoje é aquele, não tô a fim de ler o manual ou fiquei com alguma dúvida, vamos ver esse vídeo e vamos entender como é que se joga o Van Gogh. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem, pessoal, então vamos conhecer aqui as regras do Van Gogh, um jogo nacional, o André Teruia, né, lançando vários jogos bacanas, lançado aqui pela conclave, né. Bom, pessoal, primeira coisa, esse aqui é um protótipo, não é a versão final, então os componentes são bem simples aqui, a produção deles, o jogo final tá com uma produção bem bacana. Galera, então nós estamos na mente do Van Gogh, onde os Migos, que são os Meeples, eu vou falar Meeples, que eu vou me confundir menos, mas são os Migos nesse jogo, são, na verdade, cada um é um sentimento do Van Gogh durante as pinturas que nós vamos ter que completar durante o jogo, certo? Então, a gente vai completando as pinturas, botando os Meeples em certas posições, os Meeples podem estar em pé, deitado, de lado, meio que de cabeça pra baixo, então a gente vai ter uma rolagem de Meeples. Então a ideia aí, fazendo essas pinturas, a gente vai pontuando a todo momento, seja quando termina ou quando a gente aloca o Meeples na pintura, a gente também vai pontuar. E aí, no final, de certa quantidade de pinturas terminadas, se dá a pontuação final do jogo. Então, a ideia geral do jogo é isso, e aqui nós temos as ações, que são os personagens que a gente vai escolhendo na nossa vez. Eu vou explicar melhor, mas vamos começar agora pela preparação do jogo. Primeira coisa, abrimos os personagens aqui, deixamos dispostos na mesa a visão de todos os seis personagens. Pegamos aqui o deck de pinturas e baralhamos, e abrimos três pinturas aqui. Sempre tem que ter três pinturas abertas na mesa. Esses Meeples branquinhos aqui, os Meeples, são os Insights, deixa eles em uma posição que todos possam alcançar, são cinco deles. Nós temos aqui também a cartela de pontuação. Eu estou simulando pra dois jogadores, muda só uma coisinha na regra, mas serve tanto pra três ou quatro. O jogo ainda tem um modo solo, que eu não vou explicar nesse vídeo, mas tem no manual lá a regra do modo solo. Tu pode escolher, cada um escolher a sua cor, ou sortear as cores, porque as cores tem cada uma tem uma habilidade diferente, que eu vou explicar depois. Mas é uma coisa bem importante, pessoal. Cada jogador que está em jogo vai colocar o seu Meeplesinho aqui na posição zero. As outras cores, nesse caso, essas três, tu tem que pegar um de cada e tirar de jogo pra equilibrar bem a quantidade de Meeples. Então tu tira um de cada cor que não está em jogo, e aí tu vai ter o restinho deles todos dentro da sacolinha aqui do saco preto, todos os restos dos Meeples. Também vai pegar três Meeples da tua cor e colocar aqui nessa parte, que é a parte onde os Meeples inativos, e eles têm posições específicas, tá? Então, pegar um outro aqui pra mostrar, ó. Esse primeiro fica em pé, esse de lado, e esse de cabeça pra baixo, que é como tá aqui, tanto no amarelo como no azul. Bom, aí se decide o primeiro jogador, entrega ele o primeiro, o token aqui de primeiro jogador. E pra finalizar essa preparação, pessoal, falta a gente terminar aqui os acervos de Meeples. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar cinco Meeples da sacolinha sem ver, então aqui peguei cinco, e vai rolar eles. Ó, eles podem cair em pé, deitado, aqui caiu de lado, não caiu nenhum de cabeça pra baixo. Os jogadores também vão fazer isso, só que com dois Meeples. Cada jogador vai pegar dois Meeples, vai rolar, ó, esses dois aqui caíram deitados, e vai colocar em dois espaços aqui da área ativa do seu tabuleiro. Ó, esses também caíram deitados, então tá aqui, e eu vou deixar essa sacolinha aqui. E agora sim a gente tá prontinho pra começar. Pessoal, vamos primeiro explicar aqui o tabuleiro do jogador, que é bem importante a gente conhecer como é que ele funciona pro andamento da partida. Vou pegar isso aqui, ó. Então o que nós temos aqui? Aqui nós temos primeiro a parte de Meeples ativos, a gente tem sete Meeples ativos, então são os Meeples que tu tá disponível pra te colocar nas pinturas. Aqui nós temos uma parte de ações, que eu vou explicar depois cada uma delas. aqui tem a parte dos Meeples inativos, que a gente depois vai, com uma dessas ações aqui, a gente vai poder puxar eles para a parte de ativo, e no momento que isso aqui libera, não é mais espaço de, esse espaço fica parado, vai dar pontos no final do jogo, mas os ativos são sempre sete. Aqui na direita, nós temos a pontuação que a gente ganha quando a gente pinta, e aí aqui tem uma legendinha que é quando é um Meeple que não está em jogo, é dois pontos, quando é da tua cor, né, esse aqui é o rosa, três pontos, cor do adversário vale quatro pontos, e o branco vale cinco pontos. Isso aqui vai ser a pontuação de final de jogo. E aqui está a habilidade do jogador, que eu vou explicar depois cada uma dessas habilidades de cada jogador, de forma separada. Então esse aqui é o tabuleiro individual de cada um dos jogadores. Lembrando que cada cor é um sentimento, pessoal, por exemplo, aqui o amarelo é o alegre, e o azul é o sonhador, né, são os sonhos, então são sentimentos do Van Gogh. Pessoal, outro conceito importante são as pinturas, que é onde a gente vai ganhar ponto no jogo praticamente. Então, as pinturas, pessoal, elas têm requisitos aqui do lado, que são os meeples que elas precisam para ser pintadas. Então essa aqui precisa de um deitado, um de lado, outro em pé, um de cabeça para baixo, outro em pé. Quando a gente for pintar, aí vai fazer o quê? Vamos pegar meeples da nossa área ativa aqui e vamos colocar lá. Então se o jogador vai lá e coloca, por exemplo, esse meeple aqui, ele está colocando ali, ele é azul. Como ele está colocando o amarelo, ele vai ganhar o quê? Quatro pontos. Imediatamente ele anda quatro pontos. Essa é a chamada ação de pintar, que eu já vou explicar como é que a gente faz ela, mas já vou explicar como é que ela funciona aqui nas pinturas. E obviamente alguns meeples precisam de posições determinadas. Eu não posso mexer. Eu teria que ter, por exemplo, um meeple aqui, vamos dizer que eu consegui comprar esse aqui, tá? E aí eu coloco ele de lado aqui. Sempre cuidando da cor. De novo, se é de um que não está em jogo, é dois pontos, o teu vale três pontos, o do adversário quatro pontos, e se tu conseguir colocar um branco, ele vale cinco pontos. Além disso, algumas cartas têm esses bônus de mais um, que significa, tu vai ganhar um ponto extra. Então, por exemplo, se eu colocasse um amarelo aqui em pé, como é adversário, eu ganho quatro pontos, está em jogo. Mais um, cinco pontos, imediatamente eu andaria até o cinco aqui, não o quatro. Então essa aqui é a ideia das pinturas. A gente sempre vai fazendo essa ação de pintura, vai colocando, alocou, imediatamente vai ganhar ponto ação. Lembrando que tem quatro posições possíveis de meeple, deitado, de lado, em pé e de cabeça para baixo. Muito bem, mas quando a gente finaliza uma pintura, o que acontece? Vamos dar um exemplo aqui, vou botar uns meeples de forma meio aleatória aqui, vou pegar aqui só para exemplo, aqui, aqui, e faltou mais um em pé, eu vou botar, vou botar um rosa aqui só para dar exemplo. Aqui. O que aconteceu aqui? Nós temos, terminou a pintura, quem tem maioria, a gente vai olhar, é o azul e o rosa. Bom, se fosse só o azul, vamos tirar esse cara daqui e vamos botar um meeple verde. Se fosse assim, o azul ficou em primeiro, ele ganha sete pontos. O segundo lugar está empatado, então a gente ia somar ali e dividir pelos jogadores a quantidade de pontos. Nesse caso aqui, a gente ia seis por três, dois para cada um, que é a soma do segundo ali, quatro e dois. Se fosse uma coisa assim, bom, quem empatou primeiro foi os dois de cima, sete com quatro é onze, de um por dois, cinco e meio, cinco para cada um, e o amarelo ficou em terceiro, dois pontos. Feito isso, tu pega esses meeples, bota de volta para o saco e tu vai fazer o quê? Tem uma moldura no jogo, nesse protótipo a moldura ali não entra, então tu vai botar a carta em uma moldura e vai para a exposição e tu abre uma nova carta. Então repara, que os meeples que estão fora de jogo, eles contam para esse controle de área aqui. O branco não conta. Se tivesse meeple branco ali, ele é simplesmente ignorado para essa pontuação. Mas os que estão de fora de jogo, por exemplo, o rosa aqui, influenciaria, certo? Então se eu me completar, vai lá, olha quem tem a maioria, faz a pontuação. Bom pessoal, e finalmente, como é que funciona a rodada do jogo? Como é que a gente faz essas ações? Bom, na sua vez, o jogador vai escolher um personagem, ele vai fazer a ação principal e todos os outros jogos fazem a ação secundária. Repara que cada carta à esquerda tem a sua ação principal e a direita é uma ação secundária. Exceto essa última aqui, que dá o primeiro jogador e só quem pega ela faz uma ação. E eu vou explicar cada uma dessas ações agora separadamente. Pessoal, começando pelo Vicente Van Gogh. O que é esse símbolo aqui? É pintura, ou seja, quem pega ela faz a ação de pintura duas vezes. Como eu já expliquei, não vou repetir, né? Então, por exemplo, vai lá, vai botar um meeple aqui, vai pontuar, faz isso duas vezes. Fez isso, os outros jogadores vão fazer também uma ação de pintura. Pessoal, Eugene Bock, se eu errar o nome, mil perdões. ele vai comprar meeples, vai trabalhar. Tu vai vir aqui na reserva, tu vai escolher dois meeples e vai colocar aqui na tua área de ativos. Fez isso, imediatamente tu vai na sacola e rola dois meeples. Caiu um de cabeça para baixo. Os outros jogadores vão fazer o quê? Um. Um jogador fez e imediatamente repõe. Então, no momento, sempre tem que ter cinco disponíveis para quem vai comprar. Então, repõe e vai comprando. Essa aqui é a ação desse aqui, o Eugene. Pessoal, o Doctor aqui, o que ele faz? Tu pode mover, o principal pode fazer ação duas vezes. É mudar de posição dois meeples da tua área ativa. Então, tu pode pegar qualquer meeple e botar para a posição que tu quiser. Por exemplo, esse aqui eu quero botar de cabeça para baixo. Ah, e esse aqui eu quero botar de lado. Então, tu faz isso duas vezes. Os outros jogadores da secundária fazem apenas uma vez. Antes de explicar isso aqui, vamos explicar a Madame Gnu, que eu não sei se é assim que se fala. A ação principal é o seguinte, o jogador vai pegar três meeples da sacola, vai rolar e vai escolher dois para ficar para ele, vai botar na sua área ativa e vai devolver o outro. Os outros jogadores simplesmente rolam um e ficam com ele. Pessoal, essa aqui é a única que tem só a ação principal, ou seja, quem pegou essa carta quando puxar para si vai fazer o quê? Vai fazer a ação de pintar, vai ganhar o primeiro jogador e pode ativar a sua habilidade. Então, é nesse momento que tu pode ativar a tua habilidade que eu vou explicar depois cada uma das cinco habilidades dos personagens. Pessoal, e por último, o Joseph Key que ele faz, quando tu puxar ele para a tua frente, tu vai poder fazer duas ações do tabuleiro, que são três possíveis. Pintar, que eu já expliquei. A segunda aqui, que é chamada de recomeçar, que tu vai fazer, tu vai pegar um dos teus migods aqui, teus meeples, vai pegar ele e vai trocar por um branco na mesma posição. Então, aqui, de começo para baixo, vou pegar ele e aí ele vai de volta para a sacolinha. E essa última aqui permite tu liberar, ter os meeples aqui, no caso, os meeples aqui de baixo para a fase ativa. Então, por exemplo, nesse caso, ele poderia puxar esse aqui do inativo para o ativo, sempre da esquerda para a direita. Importante, tu pode fazer apenas uma delas. Tu não pode, por exemplo, pintar duas vezes com isso ou trocar dois brancos aqui. Tu tem que fazer duas diferentes nesse caso aqui. E os outros jogadores escolhem apenas uma para fazer. Bom, pessoal, e essas são as ações do personagem. Como é que funciona a rodada? Quando todos os jogadores terem feito uma ação, termina a rodada e a gente vai iniciar uma na rodada. Um detalhe, em dois jogadores, cada um vai fazer isso duas vezes. Ou seja, vão sair quatro cartas e vão ficar só duas. O que a gente faz com as cartas que sobraram? Vamos dizer que sobraram essas duas aqui. Tu rola um meeple e bota em cima dela. E aí o outro jogador faz a mesma coisa com a outra. Pode ter no máximo dois meeples nessa situação nas cartas. O que acontece? Na próxima rodada, quem pegar essa carta ganha também esse meeple e vem para a sua área ativa. Então no máximo dois e isso aqui a gente prepara, a gente vai repor os outros. Lembrando, três, quatro ou cinco jogadores, cada um faz isso uma vez. Em dois jogadores, cada um faz isso duas vezes. Bom, e o jogo vai indo, a gente vai fazendo rodadas e rodadas até que ele acaba. Quando é que ele acaba? Depende da quantidade de jogadores. Em dois jogadores é quando completar três pinturas, então a gente vai terminar aquela rodada para todo mundo ter a mesma quantidade de ações e vai fazer a pontuação. Três jogadores é quatro pinturas, quatro jogadores é cinco pinturas e cinco jogadores é seis pinturas. Ou seja, é sempre uma pintura a mais que a quantidade de jogador. E pessoal, pontuação de final do jogo é muito simples. Cada meeple ativo aqui na tua área vale um ponto e se ele for branco, nesse caso aqui, vale três pontos. Esse lembrete está aqui. Além disso, o que mais que a gente ganha? A gente ganha os pontos que a gente vai liberar. Então, por exemplo, se tiver liberado os três aqui, tu ganha cinco pontos. Pessoal, quem tiver mais ponto vencedor? Se tiver empate, o critério desse empate primeiro é quem tiver mais meeples nas pinturas não finalizadas no final do jogo e o segundo critério é quem tiver mais meeples aqui na paleta. E se der empate, isso tudo empata, divide a vitória. E essas são as regras básicas do jogo. E agora eu vou explicar para vocês quais são as habilidades de cada uma das cores. Muito bem, pessoal. O amarelo que está aqui. Quando tu pegar essa carta, tu vai poder ativar isso aqui. O que é isso? Tu vai pegar qualquer meeple amarelo da tua paleta e botar para a posição que tu quiser. Então, tu pode pegar um aqui. Ah, eu quero esse cara em pé. Tu vai lá e faz isso. Esse aqui tu faz o quê? Esse azul, tu vai sacar um meeple da bolsa e vai colocar na posição que tu quiser. Tu vai pegar aqui. Ah, tem que ter uma... Não, pode ser qualquer cor aqui. Tu vai pegar. Ah, peguei esse roxo. Agora bota na posição que eu quiser. Ah, eu quero de cabeça para baixo. E aí tu vai pegar um outro aqui teu. Ah, e vai devolver para a bolsa. Então, tu pega, bota na posição que quer e devolve outro para a bolsa. Pessoal, o rosa. O rosa é um pouquinho parecido com o azul. Tu vai poder o quê? Tu vai poder mudar para uma posição. Mas tem que ser respeitando o deitado para de pé ou em pé para do lado ou do lado para de cabeça para baixo. Tu pode fazer esse aqui uma vez com um dos teus meeples que está aqui. Pessoal, o roxo, o que acontece? A habilidade dele é que ele não tem meeples inativos. Esses aqui já começam ativos. Em compensação, ele não tem pontuação no final do jogo. O que ele faz? Quando tu fizer isso, tu pode pintar ignorando a posição do meeple. Por exemplo, se você está pedindo um meeple de cabeça para baixo, tu pode botar um deitado. mas ele vale um ponto a menos. Então, por exemplo, se ele vale S3, vai valer dois. Mas tu pode ignorar a posição exigida na pintura. E essas são as cinco habilidades. O jogo tem uma certa simetria. Então, está aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Regras, joguinho delícia para jogar. Gosto demais jogar eu e ele. Eu com ele, com a Ana aqui. Dá 20 minutinhos de partida. Funciona muito bem esse controle de área em dois jogadores. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.